Tá chegando sexta-feira e o dinheiro vai estar chegando pra arrebentar com tudo Chegou fim de semana e eu não paro quieto Liguei pro amigo, disse que o esquema é certo Freeza e tá lotado, já liguei o paredão Morena, Lourinha e minha docena, tudo até o chão É desse jeito que eu levo a vida Não tem pra vai e volta, não tem pra recaída Termina comigo na segunda-feira Maga Festa, que dia é? É na sexta-feira Pi, 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 perigosinho Pi, 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 perigosinho Perigosinho, leva a vida esse jeito Perigosinho, eu não perco meu tempinho Chegou fim de semana e eu não paro quieto Liguei pro amigo, disse que o esquema é certo Freeza e tá lotado, já liguei o paredão Morena, Lourinha e minha docena, tudo até o chão É desse jeito que eu levo a vida Não tem pra vai e volta, não tem pra recaída Termina comigo na segunda-feira Maga Festa, que dia é? É na sexta-feira Perigoso, perigoso, perigoso Leva a vida desse jeito, perigoso Eu não perco meu tempinho Perigoso, perigoso Leva a vida desse jeito, perigoso Eu não perco meu tempinho Perigoso, perigoso Leva a vida desse jeito, perigoso Eu não perco meu tempinho Perigoso, perigoso